Dica de perfume com ótima fixação, tá? Meu cliente passou, lavou as mãos com sabão e o cheiro ainda ficou parecendo que tinha acabado de aplicar. Então, se você quer um perfume que dura, tá? Eu indico esse daqui que é da Avon, da linha Black Essential, na fragrância Secret.